Silvão Sales, o cantor apaixonado Me aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Bruno Sales, o canal oficial do Marrochas Longe, tão longe, mais perto No meu coração Sei que você tá Some, aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu te dou meu coração Eu digo que te amo Eu digo que te amo Na letra da paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu te dou meu coração Eu te dou meu coração Amor, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de amor Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Amor, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Amor, é tão bom ouvir de novo a sua voz Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de amor Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de amor Tô morrendo de saudade de amor Van Salles, o cantor apaixonado Hoje eu me acordei pensando em você Te entreguei meu coração Você me fez sofrer Ainda zumbou de mim Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Fiz sua escolha, então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo, pode estar em outra Fingi ser santa, mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças, quis viver contigo Você me fez sofrer, acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora salve o coração Ainda zumbou de mim Desprezou meu sentimento Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Fez sua escolha, então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo, pode estar em outra Fingi ser santa, mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Te dei meu sobrenome Troquei alianças, quis viver contigo Você me fez sofrer, acabou comigo Estou em busca de outra paixão Você não vale nadar Você não vale nadar Diz que está comigo, pode estar em outra Fingi ser santa, mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças, quis viver contigo Você me fez sofrer, acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora salve o coração Eu de franho saí da rosa Esqueci o mato Troca o meu gibão Por moda grife importado Troca a porta pro sapato baixo Mas só esqueceu de perguntar O que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar a minha vida agora Respeita o vaqueiro Respeita a minha história Eu tô indo embora Não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejada É o esteira passando a calda E eu passando o boi na faixa Eu tô indo embora Não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejadas É o esteira passando a calda E eu passando o boi na faixa Oi! Ai! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu de franho saí da rosa Esqueci o mato Troca o meu gibão Por moda grife importado Troca a porta pro sapato baixo Mas só esqueceu de perguntar o que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar a minha vida agora Respeita o vaqueiro Respeita a minha história Eu tô indo embora Não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejada É o esteira passando a calda E eu passando o boi na faixa Eu tô indo embora Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo É correr vaquejada É o esteira passando a calda E eu passando o boi na faixa Oi! Oi! Ai! Silvano Salles no Pesinho Quando você decidiu Fica do meu lado Você já sabia que eu era tudo errado Eu era vida louca Mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega, tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Quando você decidiu, fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era vida louca, mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega, tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama E quando toca todo mundo já sabe quem é E quando toca todo mundo já sabe quem é Se o bebê te ama, desconta essa raiva na minha cama Os paredão já tá tocando, visualizando o Instagram Comentando e o povo tá dançando E a poeira levantando, fuso e sol aumentando E a galera quer saber sabe por quê Sabe por quê Sabe por quê É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente Vai macho, velho É diferente O piseiro com o Silvano é diferente Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Salles, Silvano Salles E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Salles, Silvano Salles Os paredão já tá tocando o tiquito Visualizando o Instagram, comentando E o povo tá dançando e a poeira levantando O fuso e o sol aumentando e a galera quer saber Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente É diferente, é diferente O piseiro com o Silvano é diferente É diferente, é diferente Se inscreva no canal. Vão Salles, o cantor apaixonado. Na minha vida, quero só você. Eu não consigo viver sem você, meu grande amor. Na minha vida, quero só você. Eu não consigo viver sem você. Meu amor, nasci pra te amar. Por favor, não vá decepcionar. Seu amor ainda é meu. Oh, baby. Seu amor ainda é meu. Oh, baby. Se não voltar, sei que não vou suportar. Se não voltar, eu não vou aguentar. Só de amor, não me deixes. Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha. Na minha vida, quero só você. Eu não consigo viver sem você. Seu amor, nasci pra te amar. Por favor, não vá decepcionar. Seu amor ainda é meu. Oh, baby. Seu amor ainda é meu. Oh, baby. Se não voltar, sei que não vou suportar. Se não voltar, eu não vou aguentar. Se não voltar, sei que não vou suportar. Se não voltar, eu não vou aguentar. Se não voltar, sei que não vou suportar. Se não voltar, sei que não vou suportar. Se nada, sei que não vou suportar. Tenho aqui beber nenhum contexto. Se não voltar, sei que não vou suportar. Neto de trabalho já é fim de tarde. Me bateu uma saudade. Me bateu uma saudade. Se sei que não posso ligar pra quem já me esqueci. Coração prometeu nunca mais arrecadar. Só que agora a vida tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Que to boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que to boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Arruba, bachaca! No ar que bebe nenhum butiquem de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem ama Esqueci o coração prometeu nunca mais recair Só que agora a vida tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Que to boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que to boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que to boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com tristeza O cantor apaixonado Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Silvano Salles, o cantor apaixonado Sou esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Os nossos momentos, sempre lembrarei Agora é a hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, não vai se arrepender Então, antes de me diga O que vai lembrar dos meus beijos todo dia? O que vai sentir saudade da minha companhia? Então, antes de me diga O que vai lembrar dos meus beijos todo dia? O que vai sentir saudade da minha companhia? Então, antes de me diga O que vai ser saudade da minha companhia? Nem foi saudade da minha companhia? Então antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então antes de eu te dei toda a minha vida Se eu me sozinha fui esquecida Todos os planos se elevou, elevou, elevou Antes de me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Ah, 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 ah Salvando Salis, o cantor apaixonado Você foi chegando devagar Me chocou minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar E se teu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sinto do seu jeito, não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh, darling, aceita esse meu pedido por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Bruno Salles Você foi chegando devagar Me chocou minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar E se teu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sei todo o seu jeito, não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh, darling, aceita esse meu pedido por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor E te chamar de amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto